Eu limpo, eu limpo, eu limpo tudo sim Eu limpo, eu limpo, eu limpo tudo sim E aí eu lavo pro ralo, o ralo, o ralo Depois eu guardo o rolo e vou arrumar Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo sim Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo sim Eu gosto de arrumar que nem a melancia Faz doce, faz doce, faz doce a melancia Eu gosto de limpar a melancia Faz doce, faz doce, faz doce a melancia Eu limpo, eu limpo, eu limpo a melancia Eu tiro as coisas do chão enquanto eu faço isso Eu tiro as coisas do chão enquanto eu faço isso Eu tiro, eu tiro, eu tiro tudo sim Eu tiro, eu tiro, eu tiro tudo sim É tudo que eu faço, é pra brincar É tudo que eu faço, tudo que eu faço é para rolar Eu coloco tudo para cercar Eu coloco tudo para cercar Tanta coisa suja e até o chão Não posso fazer isso sem eu porque deu Mas que feio Vamos cortar isso agora Vamos sim Vamos sim Vamos sim Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijos, tchau!